Nome? Arte ou meu sou? Endereço? Boulevard de la République. Profissão? Agente de transporte. Ano e local de nascimento? Em 1903, em Argel. O senhor já escolheu um advogado? Se o senhor não escolher um advogado, nomearemos um defensor público. Eu acho perfeito que a justiça se encarregue desses pormenores. Também acho. A lei é bem feita. Os investigadores acham que o senhor deu provas de insensibilidade no interno da sua mãe. O senhor sofreu naquele dia? É difícil dar-lhe essa informação. Eu perdi um pouco o hábito de interrogar a mim mesma. É claro que amava a mamãe. Mas isso não quer dizer nada. Todos os seres normais, em certas ocasiões, desejaram a morte daqueles que amam. Eu acho que o senhor não deveria dizer isso diante do juiz. Meu temperamento é esse. Meus impulsos físicos perturbam meus sentimentos. No dia em que temeu a mamãe, eu estava cansado e com sono. De qualquer forma, o diretor e os funcionários do asilo serão ouvidos como testemunhos. E isso pode deixar o senhor em maus munições. E isso pode deixar o senhor em maus.